Queridos irmãos e irmãs, hoje a Palavra de Deus nos coloca diante de um encontro muito bonito de Jesus. E é bastante interessante que muitas vezes nós encontramos na Palavra de Deus, os encontros do Cristo e muitos deles são encontros verdadeiramente transformadores, outros nem tanto. Porque às vezes as pessoas estão disponíveis para poder receber a Palavra de Deus. E às vezes as pessoas não tem essa disponibilidade de coração. Mas quando alguém realmente deseja receber o Cristo em sua vida, o encontro com Jesus é capaz de transformar-lhe a vida. E é exatamente o que nós encontramos nesse Evangelho de hoje. Dizia que Jesus estava passando por Jericó, enquanto ele passava por ali, um homem, chefe dos cobradores de impostos e muito rico, chamado Zaqueu, desejava ver Jesus. E Zaqueu era considerado publicamente como um pecador. E este fato se dava porque ele era um cobrador de impostos. Os cobradores de impostos, na época, naquele momento e naquele tempo, eles trabalhavam para o Império Romano. O Império Romano dominava a região de Israel. Então, quando um judeu trabalhava para o Império, ele era considerado um pecador. E além disso, as pessoas que cobravam, que trabalhavam com esse tipo de coisa, de cobrar impostos, normalmente, não podemos generalizar como sempre, mas normalmente, também, estavam envolvidos em fraudes e corrupções. Fraude e corrupção não é uma coisa que nós conhecemos há pouco tempo. Vem de muitos e muitos anos. E por isso que todos precisamos lutar e combater, porque não é a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, sim, é que tenhamos um coração que se converta ao Senhor. A vontade do Senhor é acolher a todas as pessoas que desejam, com sinceridade, passar por uma transformação em suas vidas. E é muito bonita a atitude de Jesus, porque, justamente, diante deste homem, pecador público, cobrador de impostos, um homem que cometia fraudes, mas que, no seu coração, desejava encontrar-se com o Senhor, mesmo ele sendo marginalizado pelas outras pessoas, mesmo ele sendo excluído, mesmo ele sendo julgado e condenado, principalmente, pelos fariseus e pelos mestres da lei, Jesus, quando o vê e percebe em seu coração a disponibilidade para mudar de vida, para converter-se, quando Jesus percebe naquele homem o desejo de vê-lo, de encontrá-lo, então Jesus, o vendo, diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Jesus escolhe estar com Zaqueu. Enquanto havia ali tantas pessoas que eram consideradas santas, tantas pessoas que se consideravam salvas, tantas pessoas que se consideravam boas diante dos outros, é na casa daquele que era marginalizado, excluído, era na casa daquele que era considerado pecador, era na casa daquele que era julgado e condenado, que Jesus decide ficar, para revelar-nos a grandeza do amor misericordioso de Deus, para aquela pessoa, que independente da sua condição, Zaqueu era um homem muito rico, então da mesma forma que Jesus abria as portas para os pobres, ele abria também as portas para os ricos, e abria essas portas para todas as pessoas que desejassem realmente converter-se e serem salvas. E naquele momento em que Jesus deseja estar com Zaqueu, a transformação acontece em sua vida, porque esse homem se converte verdadeiramente, não se converte por palavras, não é uma pessoa que fica falando, ah Senhor agora eu vou te amar, ah Senhor agora eu vou te seguir, ah Senhor agora eu vou fazer isso e aquilo, mas não faz aquilo que promete. Zaqueu imediatamente ao sentir-se tocado pelo Senhor, ele declara, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei a alguém, eu vou devolver quatro vezes mais. É claro que esse, se eu defraudei alguém, era uma figura de linguagem, porque ele tinha certeza, que ele tinha feito isso, ele sabia do que ele estava falando, ele sabia que ele tinha cometido roubos, ele sabia que ele tinha agido de maneira injusta, desonesta, mas mesmo com todos esses pecados, que ele carregava em si, chega o momento decisivo, em que ele resolve, deixar para trás todas as coisas, e fazer com que aquele seu encontro com o Cristo, fosse a partir daquele momento, o que haveria de guiar, e dar um novo horizonte, e uma nova caminhada a sua vida. Zaqueu se converte, e ali o Senhor declara, hoje a salvação entrou nesta casa, não na casa em que estavam, porque Deus não veio transformar ambientes físicos, edifícios, edificações, mas Deus veio para transformar, e salvar, os corações daqueles que creem, por isso que aquela salvação, da qual Jesus falava, e aquela casa, a qual o Senhor se referia, era a casa do coração, daquele homem, que desejou profundamente, mudar de vida, era a casa do coração, daquela pessoa, que percebeu que estava errada, que percebeu que era injusta, que era desonesta, que percebeu que estava longe de Deus, e resolveu voltar ao Senhor, era a casa do coração, de alguém que se arrepende, e quer estar novamente com Deus, e isso certamente nos deve, meus irmãos e irmãs, vocês que estão aqui, no Santuário da Vida, e vocês que nos acompanham, em tantos lugares, nós precisamos nos perguntar, nós temos que nos questionar, o nosso encontro com Jesus, nos transforma? O nosso encontro com Jesus, nos leva a uma conversão verdadeira? O nosso encontro com Jesus, nos faz deixar para trás, tantas coisas ruins, que nós fazemos? A Eucaristia, por exemplo, é um grande encontro, que nós temos com o Senhor, porque não nos encontramos com Ele, apenas pela palavra, não nos encontramos com Ele, apenas pela força do seu Espírito, não nos encontramos com Ele, na pessoa do irmão e da irmã, que se faz presente ao nosso lado, mas nós nos encontramos com Ele, na realidade da sua presença, na Eucaristia, em seu corpo e em seu sangue, e nós nos devemos questionar, o que é que este nosso encontro, com o Cristo na Eucaristia, está nos transformando? O que é que este nosso encontro, com o Cristo na Eucaristia, está mudando a nossa vida? Porque infelizmente, muitas vezes, nós nem sequer temos disposição, para nos encontrar com Jesus, às vezes as pessoas, vão participar da missa, obrigadas, porque a esposa está pedindo, porque o marido está pedindo, porque é o pai ou a mãe, que está falando, porque se sente na obrigação, de ir na igreja, às vezes as pessoas, nem querem se encontrar com Jesus, como pode querer ser transformada, por Jesus? Nós precisamos, meus irmãos e irmãs, entender, que os nossos encontros, com o Cristo, seja na oração, ou na Eucaristia, eles precisam transformar, a nossa vida, porque senão, o que nós fazemos, é que nós rezamos, muitas vezes, participamos da Santa Missa, muitas vezes, como incomungamos, dezenas de vezes, e continuamos a ser, as mesmas pessoas, grosseiras, dentro de casa, com as suas famílias, desonestas, nos seus trabalhos, injustas, nos encontramos, com o Cristo, tantas vezes, e continuamos, a julgar as pessoas, nos encontramos, com o Cristo, e continuamos, a discriminar, as pessoas, nos encontramos, com o Cristo, e continuamos, a ser violentos, continuamos, a causar, violências, e a incentivar, violências, nos encontramos, com o Cristo, e continuamos, a fazer, tantas coisas, más, que jamais, deveria, sequer, passar, na cabeça, de um cristão, e não só, passa na cabeça, como no coração, e na mão, e na voz, e na palavra, e nas nossas ações, o nosso encontro, com o Cristo, precisa nos levar, a uma transformação, de fato, não de palavras, já basta, de tanta gente, pelo mundo, aí dizer, que carrega o Cristo, que é católico, que é isso, que é aquilo, e que age, com maldade, com injustiça, com violência, com discriminação, com indiferença, as pessoas, que sofrem, que não são capazes, de estender a mão, a quem está doente, a quem está passando, por uma necessidade, qualquer que seja, física, espiritual, ou qualquer outra, é necessário, definitivamente, meus irmãos, e irmãs, entender, que os nossos encontros, com o Cristo, não é para uma satisfação, pessoal, de um bem pessoal, é para nos trazer a salvação, e para que sejamos salvos, precisamos mudar, o nosso jeito de agir, e não as palavras, que saem da nossa boca, mas as nossas ações, precisamos disso, para ser salvos, de fato, Santo Agostinho, o pai espiritual, da minha ordem, ensinava, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti, para dizer, que Deus no seu amor, nos criou, sozinho, só Ele nos fez, mas para que Ele nos salve, Ele precisa que nós, façamos a nossa parte, que nós nos deixemos, que nos deixemos, guiar por Ele, para podermos encontrar, a salvação, peçamos, irmãos e irmãs, ao Senhor Jesus, que nos ajude, para que mais este encontro, com Ele na Eucaristia, nos toque profundamente, e nos leve, a uma conversão, que seja, verdadeira, como foi a de Ezaquiel, para que também, tenhamos a possibilidade, de ouvir do Senhor, hoje, a salvação, entrou nesta casa, louvado seja, o nosso Senhor, Jesus Cristo, para sempre, seja louvado, este programa, tem o apoio, dos nossos benfeitores, seja você também, um benfeitor, evangelizando com a gente, 011-4200-8080. 10-10-1-200-8080. 10-10-1-100-8080. 10-10-1-100-8080. Amém.